Olá a todos os estudantes do nosso curso UAB Unicentro da Licenciatura em Artes. É mais uma vez um prazer poder comunicar um tópico da nossa disciplina, História das Artes 3. Muito bem, para quem chegou até essa etapa do curso sabe que estamos na unidade de autoestudo número 5 e nesse momento marcamos o meio do nosso curso de História das Artes 3. São 9, 10 tópicos até o final do curso e nesse meio do século XX, já que basicamente focamos na arte do século XX nesse tópico de estudo, chegamos ao conteúdo que se refere ao artista francês, dramaturgo e esteta Antonin Artaud. Muito bem, na verdade o título dessa conferência, dessa pequena aula, dessa pequena videoaula é O Corpo Sem Órgãos de Artaud, Deleuze e Guattari. Muito bem, é muito importante de início, partimos da seguinte premissa, determinados artistas do século XX, devotos do pensamento nietziano, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, acreditaram que determinados aspectos da sensibilidade humana, determinados aspectos da experiência humana não eram possíveis de ser expressados por meio da linguagem formal comum, por meio da lógica, do processo racional convencional. Na verdade, ao longo de toda a história, toda a tradição, há indícios, há pensadores que apontam para esse caminho, mas o mais influente nesses artistas do século XX, onde Artaud é um grande, evidenha, um grande exemplo, temos a obra de Nietzsche, que já no século XIX, Nietzsche que morreu em 1900, no último ano do século XIX, apontava para essa possibilidade. Na verdade, toda a obra filosófica de Nietzsche deu conta de não se explicar filosoficamente por meio de teoremas racionais, de explicações lógicas. Toda a obra de Nietzsche é baseada em aforismos, ou seja, postulados quase poéticos de um pensamento filosófico, tentando fazer com que a gente alcançasse outros tipos de conhecimentos que a lógica formal não desse conta. Então, o entendimento de que a lógica convencional, ou seja, a lógica da razão, não dava conta de expressar certas potencialidades humanas, daí a necessidade permanente de se inventar novos modos de expressão. Muito bem. Acho que ninguém antes de Artaud encarnou tão fortemente esse pensamento nietzscheano. Na verdade, outro aspecto da filosofia nietzscheana propunha uma espécie de tentativa de transformar a nossa própria vida como objeto da obra de arte, ou na verdade, transformar a nossa vida na própria obra de arte. Em vez de apenas efetuar a obra de arte nos objetos artísticos, ou seja, vou fazer uma escultura, vou fazer uma composição musical, vou escrever uma peça de teatro, e, em vez disso, transformar a nossa própria vida num modo de arte. Até, por exemplo, depois de Nietzsche, Foucault trabalha bastante sobre isso e até encontra em escritores gregos lá da antiguidade, do classicismo grego, esse pensamento já forte. Mas é a partir do pensamento de Nietzsche que isso vai se apresentar em Artaud. Então, duas coisas. Tentar produzir novos modos de expressão e tentar transformar a própria vida como objeto artístico. Então, vem essa figura do dramaturgo e do ator Antoine Artaud, que é uma figura controversa. Muito do que a gente vai discutir aqui, apresentar aqui, é controverso, é polêmico, de certa maneira. E, de modo algum, eu estou querendo dizer com essa aula que devemos transformar a nossa vida, assim como fez Artaud, num objeto artístico. Isso, evidentemente, é uma decisão de foro pessoal e íntimo. Mas é evidente que, a partir da obra de Artaud, muitos desdobramentos vão ocorrer na arte do século XX. E, de certa maneira, nenhum artista pós-Artaud pode simplesmente ignorar a sua existência. Artaud foi preponderante para o resultado da arte pós-ano 50. Artaud que veio a falecer logo um pouquinho antes da metade do século. Então, toda arte que virá a partir da segunda metade do século XX, evidentemente, aqui os comecinhos, as primeiras duas décadas do século XXI, tem bastante contato com a proposta artística de Antonin Artaud. Então, o que é importante falar sobre o Artaud antes da gente entrar no Corpo Sem Órgãos, que é o conceito principal dessa pequena aula. O Artaud participa do Manifesto Surrealista de 1924. Quem está acompanhando o curso já teve o capítulo que falamos sobre o surrealismo. E o Artaud estava lá naquele movimento liderado pelo André Breton, junto com vários outros artistas muito conhecidos, que fundaram esse movimento que talvez seja o mais importante movimento artístico, poliartístico, da primeira metade do século XX. Mas é verdade que Artaud já começa a se afastar do surrealismo a partir de 1927, 1928, até sua expulsão em 1929, pouco antes do Segundo Manifesto, esse liderado por Salvador Dalí. Naquela ocasião, todos os integrantes do movimento surrealista que se encontravam frequentemente decidiram por filiar-se em massa ao Partido Comunista. Segundo a marcação textual da época, havia toda uma efervescência de uma revolução que supostamente estaria por acontecer na Europa. Então, todos politicamente se voltaram a favor do movimento comunista, do movimento bolchevique soviético, e houve uma conversão ou uma filiação em massa ao Partido Comunista. E Artaud, não é que ele não concordou, para ele essa questão nem sequer se colocava. Ele mesmo disse, essa questão para mim não se coloca. E alguns disseram, ou acusaram nessa reunião, mas você não está se importando, ou você não se importa com a revolução? E o Artaud respondeu, sim, com a minha. E com isso ele queria dizer que a revolução deveria ser micropolítica, ou corporal, ou das próprias sensibilidades. Artaud estava querendo dizer que se filiar a um partido, ou uma corrente política que determina determinadas ações sociais, não causaria, não mudaria, não proporia de fato nenhuma revolução. Porque o problema está na nossa individualidade, na nossa confecção carnal, no nosso corpo. Essa é a visão de Artaud. Então, o Artaud foi, de fato, um revolucionário, enquanto, em toda a sua vida, do ponto de vista artístico, do ponto de vista social também, mas não querendo criar ou participar de movimentos externos a si, mas querendo produzir uma revolução da sua sensibilidade, uma revolução do seu corpo. É nesse momento que ele, logo depois disso, que ele configura o Manifesto do Teatro da Crueldade, que é de 1932, e ele começa a colocar suas principais contribuições no pensamento sobre o que deveria ser, ou o que poderia ser, ou como ele entenderia que deveria ser uma arte contra a espetacularização, que basicamente seria a arte europeia daquele tempo, e basicamente é a arte mundial até os dias de hoje, do ponto de vista do entretenimento, do ponto de vista da grande mídia. E outro texto que é importante para essa conferência, além desse Manifesto do Teatro da Crueldade, é outro texto importante, é o texto resultante de uma transmissão radiofônica feita por Artaud em 1948, percebe, então, já bastante tempo depois, já amadurecida algumas ideias, em 1948, já afindada a Segunda Guerra Mundial, já Artaud, já tendo tido alta, porque ele passou anos internado no manicômio, onde teve a sua sanidade completamente destruída, ele faz uma transmissão radiofônica na rádio francesa, na rádio televisão francesa, e dá o título a essa transmissão de Que é para acabar com o julgamento de Deus, essa transmissão tem em torno de 50 minutos, está linkado para vocês aí no curso um pedacinho do vídeo com a legenda em português, na verdade, a conclusão, a parte final do vídeo, que tem 10 minutos, que tem a base dos pensamentos do Artaud, e nessa transmissão, ele cria toda uma dramaturgia, toda uma sonoridade vocal, todo um ritmo próprio de um teatro da crueldade, onde ele expressa com poder e com potência a questão do corpo sem órgãos, que talvez seja muito importante do ponto de vista afetivo, para entender a obra de Artaud, e evidentemente do ponto de vista intelectivo, para a gente entender os processos filosóficos e toda a pós-modernidade que vai se desdobrar a partir dos anos de 1950. É importante também dizer que como Artaud estava produzindo novos modos de expressão, não é fácil, nem lógico, compreender o que ele está dizendo. Não é como um livro difícil, porém lógico. Por exemplo, se você pega a crítica da razão pura de Emmanuel Kant, é difícil, mas é lógico. Se você lê de novo, lê de novo aquele trecho, relê, remonta, anota, você compreende, porque faz parte daquilo que a gente aprendeu desde o comecinho, desde a nossa alfabetização, da lógica formal. Mas se você lê, por exemplo, o texto extraído do Para Acabar com o Juízo de Deus de Artaud, não existe nenhum processo lógico que vai dar para você condição de interpretar aquele texto. Então, evidentemente, que isso que o Artaud produziu no final dos anos 40 vai sendo mastigado, vai sendo fruído, experimentado por pensadores, por estetas, por apreciadores de arte, e vai produzindo desdobramentos, acho que muito fortemente observável na obra de Deleuze e Guattari e também na obra de Michel Foucault. Aqui vamos focar numa produção de Deleuze e Guattari que tenta explicar O Corpo Sem Órgãos de Artaud. Muito bem. Então, é importante dizer que Deleuze e Guattari, Gilles Deleuze e Félix Guattari são dois autores franceses, filósofos, na verdade, Deleuze de formação filosófica e Guattari de formação médico-psicanalítica, que se juntaram, escreveram vários livros juntos, dois dos quais eu destaco aqui, O Anti-Édipo, que é de 1972, e Mil Platôs, que é de 1980. Nesses dois livros há importante contribuição do pensamento artaudiano. Mas mais ainda no Mil Platôs, onde vários dos platôs, ou seja, vários dos capítulos, são fortemente influenciados, às vezes até parece que o pano de fundo da obra de Deleuze e Guattari é o próprio texto do Pou Rampini avec le Jusgement de Dieu. Inclusive, por exemplo, no capítulo 1 do volume 3, que tem o Under, que leva o seguinte título, Como Criar Para Si Um Corpo Sem Órgãos. Muito bem. Caso vocês tenham tido curiosidade de ler o manifesto do Teatro da Crueldade, que não é um texto cumprido, é um texto fácil de achar na internet, eu recomendo, é um texto de 25, 30 páginas, dependendo da edição, vocês vão perceber que Artaud usa a palavra órgão de uma maneira diferente do jeito que a gente usa corriqueiramente. Ele chama de órgão todas as maneiras particulares do nosso corpo ter acesso ao mundo. Então, notadamente, nós, artistas, estudamos muito os cinco sentidos e já é uma maneira fragmentada de se perceber o mundo, mas ele fragmenta ainda mais, porque se a gente chama tudo de tato, é uma generalização, porque evidentemente existe o tato que o meu dente tem quando encosto minha língua nele, existe o tato que o meu dedo ou anelar da mão esquerda tem quando toca ou se arrasta por uma corda determinada do violão ou da guitarra, existe o tato da parte de trás do meu joelho direito quando a minha perna dobra. Percebe que o tato é uma coisa muito fragmentável, então existe o meu olho direito e o meu olho esquerdo e dependendo da inclinação da luz, do foco e tudo mais, isso vai criando condições parciais de experiência da natureza. Então, para Artono, o órgão não é só o coração, o fígado, o rim, o órgão são todas as segmentações ou partições ou partes que fazem com que a gente parcialmente experimente a natureza. Portanto, cada órgão é particular e tem seu plano de fluxos e fruições. Então, existe todo um plano de fluxos que acomete, não a visão, mas o meu olho direito ou a minha língua ou o meu ouvido ou o meu tato corporal, o tato da minha mão esquerda e tal. Tudo isso são maneiras de acessar o mundo particulares e que tem um plano de fruições. No contato com o mundo, cada órgão agencia um objeto parcial. Isso, objeto parcial já é uma terminologia de Deleuze Guattari. Então, quando a minha mão esquerda arrasta sobre as cordas do violão, eu tenho ali então um objeto parcial. É só meu, é só naquele momento, é único, é impossível de se reproduzir aquilo, ninguém nunca terá aquela experiência novamente, nem mesmo eu. Então, essa parcialidade da experiência produzindo, portanto, o fato de que a experiência humana é assim, múltipla, plural e fluida. Certo? Então, é mais ou menos nessa concepção que se entende órgãos. Muito bem. Para o artor, o problema não são os órgãos, então, é importante ficar claro isso, o problema é que existe um sistema pré-estabelecido, semiótico e moralizante, ou seja, algo que é dado a priori, algo que é dado fora do corpo, algo que é dado fora da vida, que determina hierarquias, organizações, certos e errados, bens e maus. No caso aí, de mal com U, de equivocado, de errado, do mal. Então, existe todo um padrão moralizante que é dado a priori, que já me instrui o que devo fazer com a minha boca, o que devo fazer com o meu dedo anelar da mão esquerda, como devo me sentar, como devo falar, como devo utilizar a minha voz, etc e tal. Então, é muito importante ficar claro que Deleuze Guattari chega à seguinte conclusão, um corpo sem órgãos tem órgãos, o que ele não tem é organização. Então, o jeito do Arthur falar foi assim, mas não quer dizer que ele estava dizendo que era um corpo, porque evidentemente pregar a existência de um corpo sem órgãos para produzir uma vida artística, seria, se órgão é o contato que temos com a natureza, sem órgão seria um contato nenhum com a natureza, portanto seria um corpo morto. Evidentemente, Arthur não estava falando da morte, estava falando da vida, de uma produção de uma nova, rica, intensa, poderosa, intensa, potente vida. Então, o que o corpo sem órgãos quer dizer é um não ao organismo, ou seja, não à organização, não a esse padrão que é dado de fora e determina os valores que o corpo deve seguir. Portanto, seria uma espécie de tentativa de destruir a organicidade do corpo, o que seria, segundo Arthur, a única maneira, o único meio de desfazer o homem que é mal feito. Nessa parte da minha fala, eu vou parar um pouquinho para ler aqui o finalzinho, o rabicho do texto que vocês têm acesso pelo link que eu comentei, que é o final da conclusão, que já é o final de toda a transmissão radiofônica, o texto traduzido em português do próprio Arthur, a tradução livre aqui que eu mesmo realizei. Quem viu, quem ouviu o áudio lendo a tradução, no link do YouTube, percebeu que o Arthur faz vozes distintas para simular que está sendo entrevistado. Então, eu vou dizer aqui com a minha voz quando é o entrevistador e quando é o Arthur que está falando. Então, essa parte que eu selecionei que são os últimos parágrafos do texto, ele começa assim, o entrevistador, entre aspas, o que o senhor Arthur quer dizer com isso? E o Arthur, quero dizer que descobri a maneira de acabar com esse macaco de uma vez por todas e já que ninguém acredita mais em Deus, todos acreditam cada vez mais no homem. Assim, agora é preciso emascular o homem. E aí o entrevistador, como? Como assim? Sob qualquer ângulo o senhor não passa de um maluco, um doido varrido. e volta o Arthur, colocando-o de novo pela última vez na mesa de autópsia para refazer sua anatomia. O homem está enfermo porque ele é mal construído. Temos que nos decidir a desnudá-lo para raspar esse animáculo que o corrói mortalmente. Deus. E juntamente com Deus, os seus órgãos. Se quiserem, podem meter-me numa camisa de força, mas não existe coisa mais inútil que um órgão. Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então o terão libertado dos seus automatismos e devolvido a sua verdadeira liberdade. Então poderão ensiná-lo a dançar às avessas, como no delírio das Balmuzet. a esse avesso, perdão, e esse avesso será seu verdadeiro lugar. Então percebe que termina a última frase que se dá no texto artodiano. Percebe que ele está querendo uma destruição para uma reconstrução do homem. E isso evidentemente é muito complicado e eu não espero que num vídeo de 10 a 20 minutos que eu estou gravando aqui isso fique muito claro, mas é muito importante apontar para essas direções que vão gerar todo o desdobramento da arte posterior. Mas seria algo como no seguinte sentido, Artaud e toda a filosofia clássica antes dele vai compreender que a nossa experiência se divide em duas grandes facetas. A experiência sensível, ou seja, aquela que se dá por meio da percepção, e a experiência intelectível, aquela que se dá por meio do racionalismo. Tudo aquilo que nós experimentamos pela percepção chamamos de individual. Ou seja, temos uma experiência percepcional individual desse pequeno caderninho. E tudo aquilo que chamamos de intelectível nós chamamos de universal, ou seja, existe um caderno que é um conceito universal na minha cabeça. Então tudo que é universal somente é possível pensar e tudo que é individual somente é possível sentir. isso vai aparecer com nomenclaturas diferentes, de maneira levemente diferente aqui e acolá, mas vai aparecer em todo o cor da filosofia tradicional, de Aristóteles passando por Kant até os lógico-linguistas do século XX. Até aquela questão de forma e conteúdo também, a forma se dá no intelectível e o conteúdo no sensível. Então existe essa dicotomia de dois planos que não se tocam, mas que são organizados, que são, percebe a palavra organização que não aparece aqui sem querer. Eles são organizados por um sistema apriorístico que se chama juízo, que ele chamou no título e na obra de juízo de Deus. Existe um juízo, um juízo de Deus, um julgamento, uma capacidade de julgamento, como diria Kant, que se dá a priori e que determina como se deve acontecer os processos de sensibilização e os processos de intelecção. Então é esse juízo que vem acima desses dois campos de experiência humana que diz, é assim, pense assim, sinta assado. De maneira alguma eu entendo, a partir da obra de Deleuze Guattari acerca da produção artística de Artaud, que Artaud estava atacando a própria intelecção como um mecanismo de vida ou a própria sensibilidade. O Artaud estava atacando o juízo, evidentemente. É no juízo que deve haver essa raspagem para tirar o animáculo. E aqui ele coloca uma coisa muito interessante no texto que li agora há pouco. Já que ninguém acredita mais em Deus, todos acreditam cada vez mais no homem. Então, por mais que alguém diga ah, mas Artaud em 1948 falando para acabar com o julgamento de Deus, a Idade Média acabou há quatrocentos e tantos anos. Ninguém mais acredita em Deus. Tudo bem, pode até ser que ninguém mais acredita em Deus do ponto de vista formal. Claro que do ponto de vista social as pessoas acreditam ainda e vão aos seus cultos religiosos, mas do ponto de vista como se acreditava, como se vivia encantadamente durante a Idade Média, não é mais uma prática hoje em dia. Hoje em dia se o seu sacerdote ou o seu Deus falar para você fazer A e o seu médico falar para você fazer B, evidentemente você vai escutar o seu médico. Essa é a prova de que talvez a gente não escute mais uma crença em Deus tão forte, como Artaud está dizendo aqui. porém a gente trocou naquele giro antropocêntrico do final da Idade Média para o começo do renascimento, a gente trocou a figura de Deus pela figura do homem e continua havendo o julgamento de Deus dentro da figura do homem. E é essa figura que tem que ser desfeita, esse juízo, para que a gente possa experimentar a sensibilidade e, claro, também a intelecção por meio de uma motivação de um produto inédito, que nós mesmos possamos escolher esse processo de sensibilidade. Isso, para citar alguns pensadores, seria mais ou menos como a intuição de Henri Bergson, filósofo francês, ou como a ideia do pré-individual em Gilbert Simondon, ou mesmo a ideia da essência cativa que está na obra de Marcel Proust. Então, vários desses pensadores do começo do século XX já estavam dizendo, apontando para uma espécie de existência que não é individual nem universal, mas que seria algo antes disso e que precisaria de uma ruptura com o modelo organicista, com o modelo já pré-estabelecido, a priorístico, para participar da nossa existência, ou para a gente produzir os nossos próprios valores, como diria Nietzsche em um passado mais remoto. Então, evidentemente, estou já encaminhando para o fim do vídeo, é um assunto extremamente complexo que envolve questões filosóficas que até hoje ainda estão sendo mastigadas, e não creio que o mundo de hoje aceitaria Arthur melhor do que o mundo de Arthur, como a gente tem em outro vídeo que eu linkei para vocês, o próprio José Celso explicando um pouco a vida de Arthur, Arthur passou por todos os tipos de mazelas, foi perseguido, foi preso, depois foi preso em manicômio, no manicômio ele teve tratamento com choques elétricos, banhos de água gelada, remedicação, drogas fortíssimas, que fez com que de fato ele tivesse a sanidade destruída, o Arthur de hoje não seria tão melhormente aceito, de certa maneira a proposta de vida como obra de arte de Arthur não gerou uma mudança substancial na sociedade, mas gerou sim uma mudança substancial na produção artística. Então, bastante atenção para observar a arte pós-1950 a partir dessa concepção artordiana. Agradeço a todos a atenção, fiquem atentos às leituras e tragam as dúvidas por favor no chat. Bom estudo. Música